O Sinapse é uma iniciativa que premia empreendimentos inovadores com prêmios em dinheiro. Eu vou bater um papo aqui com a Mariana Brunel Alves, que é a coordenadora regional aqui do Sinapse. Mariana, o que é o Sinapse e como que ele funciona, propriamente dito, na prática? O Sinapse é uma proposta de prêmio para ideias inovadoras, apenas ideias se transformarem em futuros negócios. Então, atualmente o Sinapse está aberto através do site www.sinapsedainovação.com.br onde lá as pessoas que tiverem alguma ideia inovadora que possa se transformar futuramente em uma empresa, elas podem inscrever essa ideia. E ainda, essas ideias são contempladas em dinheiro, com um valor de premiação de 50 mil reais, mais 29 mil reais em consultorias técnicas, para essa ideia realmente se transformar em uma futura empresa. Quais são os critérios dos participantes? Quem pode participar? Então, qualquer pessoa física pode participar, ou empresas constituídas a partir de 2012, de novembro de 2012, então, empresas realmente recentes, e principalmente pessoas físicas com ideias inovadoras para transformarem-se em futuros empreendimentos no estado de Santa Catarina. É necessário que a ideia seja propriamente uma empresa, ou uma iniciativa, ou uma campanha também pode participar? Não, apenas ideias, ou empresas realmente recém-abertas, juridicamente abertas, ou ideias que possam se transformar em uma empresa. Por exemplo, se você tem uma ideia em algum produto, algo inovador, que possa trazer algum benefício para a sociedade, você deve se inscrever, porque provavelmente esse produto, esse processo, ele pode se transformar em uma empresa no futuro, e aí a gente desenvolve mais o nosso estado de Santa Catarina. Quem tiver alguma dúvida a respeito, pode ligar aqui na GTEC, aqui na Unisul, que vocês solucionam essas dúvidas, qual é o telefone? Sim, a GTEC, ela está à disposição no 3621 3360, e as inscrições estão abertas até o dia 27 de setembro, então, qualquer pessoa interessada em escrever a sua ideia no Sinapse, a gente está à disposição. Mariana, muito obrigado pelas informações. As inscrições, então, são feitas por meio do site www.sinapsedainovação.com.br Marcos Dalmoro, para o Câmera Aberta.